O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre processadores, mais especificamente sobre o novo lançamento da Intel. Os processadores Intel Core de décima geração, conhecidos como Comet Lake S. E aqui no Brasil, certamente ficarão conhecidos como Comédia Lake. Faz tempo que eu não trago vídeos de hardware no canal, mas de vez em quando eu faço uma live ou outra e eu vejo que as pessoas continuam tendo dúvidas se os processadores Intel valem a pena. E o pior, as pessoas continuam comprando processadores Intel. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre processadores Intel, vídeos mais técnicos, vídeos mais high level, vídeos mais leves. Mas eu mantenho a minha opinião de sempre, a opinião que eu tenho desde 1997. Tirando o Pentium original e o Pentium MMX, nenhum processador da Intel nunca valeu a pena. E hoje continua não valendo a pena. Por que, Baltar? Porque são ruins? Não, porque a AMD faz a mesma coisa, o mais barato. E essa regra continua valendo ainda hoje. Eu já não trago mais tantos vídeos de hardware aqui no canal, porque a galera não tem tanto interesse. Assim, eu sempre fiz os vídeos de hardware voltados para jogos, para a gente entender que peças simples, processadores simples, placas de vídeo mais simples, que também são capazes de divertir as pessoas, principalmente processadores. Principalmente processadores, que na minha opinião, desde que eles atinjam 60 quadros, eles são suficientemente bons para você jogar. Então, atingir os 60 quadros em qualquer jogo, beleza. E isso já é possível desde os Ryzen de primeira geração, 2017. Então, pós-Ryzen primeira geração, tudo que saiu, seja AMD ou seja Intel, é capaz de rodar todos os jogos acima de 60 quadros. E eu não via motivo para ficar trazendo, vai sair o Core 7, 8, não sei o que, 9, não sei o que, vai sair o Ryzen, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque não muda absolutamente nada para uma pessoa comum, para um usuário desktop, que trabalha, joga e estuda com computador. Não muda praticamente nada. Não muda praticamente nada. Então, com qualquer processador médio, de 2017 para cá, você pode se divertir tranquilamente. Então, eu sugiro que você compre o melhor processador que você tiver, médio. Um Ryzen 1.700, chinês, 1.800, um 2.700, 2.700X, 3.600, todos da AMD. Não recomendo que você compre Intel de forma alguma. Se você tem um Intel, beleza, usa. Ele funciona perfeitamente. Você não jogou o seu dinheiro fora, nem nada. Mas você podia ter economizado um pouquinho de dinheiro e gastado, por exemplo, numa placa de vídeo ou mais memória, caso você tivesse optado por AMD. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar dos processadores Intel Core de décima geração, porque eles têm algumas características que são bem interessantes, principalmente porque elas comprovam que a Intel, ou praticamente comprovam que a Intel, vem enganando os consumidores há anos. E é importante que eu faça esse vídeo aqui, porque o temido marketing Ciro Bottini vai ser muito forte em cima desses processadores, como já vem sendo o melhor processador de games para games de todos os tempos. Então, você vai ver canais high level, youtubers de sucesso, streamers de sucesso, canais de cultura nerd, falando sobre como esses processadores são incríveis e como você precisa de um desses, quando na verdade você não precisa. Então, vamos lá. O Comédia Lake S, ele traz algumas características interessantes, como por exemplo, o aumento de núcleos. Você pode ver isso de duas formas diferentes. Por exemplo, nas gerações passadas, após o lançamento do Ryzen, a gente viu que a Intel, na sétima geração, que saiu ali bem próximo, ela não aumentou a contagem de núcleos dos processadores. Os processadores eram iguais. Todos os processadores da Intel são iguais com algumas pequenas diferenças. Então, desde a microarquitetura Skylake, lá de 2015, 2016, ela foi mudando pouquíssimas coisas. Então, tivemos o Skylake, o Cab Lake, o Coff Lake e agora o Comédia Lake. Todos, basicamente, iguais internamente, com algumas pequenas melhorias, aumento de clock, talvez aumento de cache, não tenho certeza se teve aumento de cache, mas eles foram evoluindo bem pouco. A diferença era, basicamente, o clock maior, por conta da litografia refinada que a Intel vinha conseguindo fazer. Então, na sétima geração, a Intel decidiu não mudar. A AMD estava prometendo já novos processadores, com oito núcleos, 16 threads, e a Intel adotou uma postura de, não, não vou mudar. Os meus processadores, quatro núcleos, oito threads, são suficientemente bons. São os melhores em games no mundo. O i7, 7600K, era incrível. Só que, a AMD lançou os novos processadores, então, veio a oitava geração, lançada ali, meio que na correria, onde o Core i3, ele passou a ser quatro núcleos, sem hyperthreading. O Core i5, ele passou a ser seis núcleos, que era quatro, sem hyperthreading. E o Core i7, ele passou para seis, doze, com hyperthreading. Ainda assim, a Intel não apresentou processadores oito e dezesseis como da concorrência. Continuou falando assim, não, nós temos uma... Nosso processador com menos faz mais. Então, veio a nona geração. E aí sim, aí sim, a Intel entregou processadores de oito núcleos, 16 threads, lá, com cinco gigahertz e tal, que eram, basicamente, os mesmos processadores anteriores, com uma contagem de núcleo maior e um maior clock. A minha crítica aqui é, a Intel poderia ter feito isso desde a sétima geração. A sexta, não. Mas desde a sétima geração, quando a AMD prometeu processadores de oito núcleos e 16 threads, a Intel já poderia ter lançado o nove em novecentos K, como sendo o sete e setecentos K, né? O sete e setecentos K com oito núcleos e 16 threads, que seria o correto. Mas não. Por conta do marketing, Ciro Botini, ela vendeu muito o sete e setecentos K. Vendeu muito processador de sétima geração aqui, e cinco de quatro núcleos, sem hyperthreading, né? A quarta geração, ainda, sete e quatrocentos. Processadores que, hoje em dia, têm dificuldade para rodar alguns jogos, principalmente jogos de mundo aberto. Têm dificuldade de atingir altas taxas, por exemplo, em jogos online. E depois veio a oitava geração, né? Aí a Intel mudou um pouquinho, mas não fez o que tinha que fazer. Aí, depois veio a nona geração, e muita gente comprou todos esses processadores, cara. Acredite, acredite, as pessoas compraram, porque o marketing é muito forte. Em cima deles, a gente viu lá, por exemplo, na época do lançamento do 9900K, né? O nego falou, não, antes eu precisava de dois computadores incríveis para streamar, agora eu só faço um. Nossa, como é incrível os processadores Intel, né? Mostrando pubs, desempenho incrível no pubs e tal. Tudo lorota, tudo lorota. E teve muita gente comprando, muito inscrito do canal, comprando 9900K. Não porque é melhor, porque a Intel bota a AMD para mamar, que a Intel... Não é possível você comparar uma Ferrari com um Fusquinha. E todas essas besteiras. Todas essas besteiras. E agora, agora, você pode ver essa mudança, esse aumento de número de núcleos, de duas formas, né? O i3 virou um i7, porque agora os modelos do i3 têm 4 núcleos e 8 threads. Ou o seu i7, de sétima geração, de sexta geração, virou um i3. Você pode ver das duas formas, né? E agora ele custa muito menos. Porque sempre foram processadores muito caros, os processadores da Intel. Mas isso é uma evolução interessante, porque você vê que os processadores de entrada, eles já começam a ser processadores bem poderosos. Se você tiver aqui um i3, por exemplo, de 150 dólares, que atinge um boost de 4.4, 4.6 aqui, né? Com 4 núcleos e 8 threads, você já consegue se divertir e trabalhar tranquilamente. Tranquilamente, com a maioria dos jogos. Quando você vem, no caso, para o i5, que agora tem 6 núcleos e 12 threads, como eram os anteriores, os i7, até da oitava geração, né? Até da nona geração, né? Por um preço bem bacana, você tem um bom processador. Você já tem um bom processador. Aqui já é um pouco mais caro, né? Os modelos de cima, mas os modelos intermediários são interessantes. E aqui, a gente vem para o i7, que agora tem 8 núcleos e 16 threads, como os Ryzen 3700, 3800, 2700, 2700X, 1700 de 3 anos atrás, né? Custando um pouco mais caro do que os Ryzen são vendidos, mas provavelmente deve ter até um desempenho melhor do que o Ryzen. E agora, a gente tem os processadores Deca-Core, os processadores de 10 núcleos e 20 threads, que são os processadores topo de linha. Só que aí, a gente vê a Intel falando, mais uma vez, né? Esses processadores de 10 cores, eles podem ter dois motivos. A Intel não conseguiu espaço no DAI para colocar processadores de 12 e 24. Pode ser, embora a Intel tenha modelos Xeon de 12. Eu não sei se são exatamente o mesmo tamanho. Faz tempo que eu não boto a mão num Xeon, principalmente no modelo mais top. Os últimos que eu vi na minha mão foram os Xeon Haswell. E agora, a gente não sabe se a Intel, por falta de espaço no chip, não colocou 12 e 24, como tem o Ryzen 3 900X, ou se ela continua com a postura de o meu faz menos, o meu faz mais com menos, porque os processadores têm menos threads, no caso, menos 4 threads do que os processadores AMD. Mas são processadores que trazem mudanças interessantes. Para esses processadores, novas placas-mães foram... um novo chipset, o Z490, ele foi apresentado. E o que é interessante, o que é interessante, é que essas placas-mães, elas têm suporte à PCI Express 4.0, que foi uma novidade dos Ryzen de terceira geração. Porém, esses processadores aqui, processadores de 14 nanômetros, mais, 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 eles não têm suporte ao PCI Express 4.0, porque a Intel falou que teve um pequeno problema, alguma coisa assim, a gente não sabe a fundo. Mas o que parece é que esses processadores não têm suporte à PCI 4.0, porque eles são os processadores lá de 2015 e 2016. Então, eles continuam vendendo os mesmos processadores, com algum processo de refinamento melhor, com mais núcleos, mais threads e mais clock. Mas a tecnologia é basicamente a mesma. enquanto você vê que a AMD mudou bastante coisa, trouxe o design de chiplet, introduziu um número gigantesco de núcleos no mercado desktop. Então, eu vejo a AMD como uma empresa muito mais justa, muito mais honesta do que a Intel. do que a Intel. E a Intel vem prometendo, as empresas vêm lançando essas placas, essas placas-mães com suporte à PCI Express 4.0, porque os próximos processadores, acho que vai ser Rocket Lake, alguma coisa assim, eles serão compatíveis com o PCI Express 4.0. Então, parece que a Intel está lançando esses processadores aqui, estamos lançando, mas esse daqui não é o nosso processador mesmo que você vai ter que comprar. O outro que vai ser a verdadeira evolução. Então, mais uma geração, eles continuam empurrando processadores aí, sei lá, que não fazem muito sentido, principalmente para o usuário desktop, mas fazendo um marketing muito grande em cima deles como sendo o melhor processador para games já inventado na história. Um processador de 10 núcleos, 20 threads, que atinge um boost bizonho de 5.3 em um core e em todos os cores 4.9. É óbvio que deve ser um processador caralho, monstro, sensacional, mas é um processador que absolutamente ninguém precisa. Ninguém. Ninguém. Eu tenho aqui o Ryzen 3900X, processador que foi enviado pela Terabyte e se alguém tivesse trocado o meu... se alguém tivesse colocado, botasse o meu 2700 de volta aqui um 3900X, eu não notaria. Diferença em desempenho em jogos nenhuma, prática nenhuma, e diferença em renderização que é o que eu faço basicamente hoje em dia, tem uma certa diferença, mas não que se justifique você pagar 3.000 num 3900 podendo pagar 800, 700 reais um 2700. Então é exatamente esse o ponto do vídeo. Então a Intel parece que ela continua tentando enganar as pessoas. Uma coisa interessante é que agora tem o Hyper Threading em todos os processadores, coisa que já deveria estar sendo feito já há muito tempo, desde desde sempre, mas a Intel sempre usou esse artifício, que todos usam, mas eu acho que tirar o Hyper Thread é uma parada muito baixa, tá ligado? É muito baixo, entendeu? E o overclock também continua presente agora só nos processadores K, pelo que eu entendi, os K são os processadores que fazem overclock. a Intel fala muito sobre novos softwares, agora você pode, agora você tem uma tecnologia incrível que você pode desligar o Hyper Thread em alguns núcleos específicos, que é algo completamente imbecil, na minha opinião, e isso é para o cara que vai ficar fazendo teste, bancando para ver o que é melhor, para ver quando você ganha desempenho em Hyper Threading, quando você perde desempenho. Eu já falei sobre tudo isso aqui, o Hyper Thread é uma tecnologia com um pouco mais transistores, com um pouco mais de consumo energético, ele consegue usar de maneira mais eficiente os núcleos, então ele separa um processador lógico, um processador físico em dois núcleos lógicos, essa é a tecnologia utilizada pela Intel hoje em dia, e agora está presente em todos os processadores, porque a AMD também vem trazendo isso nas suas modelos atuais. Então, uma coisa interessante de salientar também, é que a Intel não traz instruções AVX-512 para esses novos processadores, que era algo muito aguardado, era algo aguardado também nos Ryzen de terceira geração, porém não veio as instruções AVX-512, elas são basicamente usadas hoje em dia para criptografia, mas elas também são instruções promissoras em aplicações de multimídia, jogos, vídeos, música, codificação, e quando a gente vê que a Intel não traz essa tecnologia para esses processadores, mais uma vez a gente vê que a gente se comprova que são processadores antigos que tiveram algumas modificações, mas não trazem tecnologias novas, então novas instruções de multimídia não foram adicionadas, e é exatamente essas instruções SIMD, Single Structure Multiple Data que trazem diferença na performance de jogos, por exemplo, tirando o clock, porque o clock não tem história, se aumentou o clock você aumenta o desempenho, mas esses refinamentos a gente já não vê há algum tempo, a AMD, por exemplo, ela tinha uma limitação de unidades de execução de 128 bits, que foram, então para resolver instruções AVX do 256, instruções AVX2 ela precisava de dois ciclos, e no Ryzen terceira geração eles melhoraram, colocaram unidades de execução de 256 bits e isso praticamente dobra o desempenho de instruções AVX2 no Ryzen terceira geração, essa é uma grande diferença, talvez a maior diferença do Ryzen, por exemplo, 3700 para o Ryzen 2700, então mais uma coisa que ficou de fora aqui nesses processadores Intel, e o que é interessante da gente dar uma olhada é no tamanho do DAI, porque isso comprova lá, ou pelo menos faz a gente continuar com a dúvida de será que a Intel não colocou processadores de 12 e 24 porque não conseguiu espaço aqui no processador por conta dos 14 nanômetros, ou se continua sendo um migué você vê que o controlador de memória continua integrado no mesmo DAI isso é uma vantagem entre aspas da Intel porque acessaria no caso o controlador de memória de forma mais rápida porém porém os computadores os processadores da AMD eles tem um número de cache muito maior e a gente não viu a Intel divulgar o número de transistores em si a Intel não divulgou o número de transistores o que parece que não fez porque para as pessoas não descobrirem que são exatamente os mesmos processadores da geração anterior do Coffey Lake com mais núcleos então a Intel não divulgou o número de transistores desses processadores só divulgou o tamanho a gente consegue ver aqui continua com os mesmos problemas de Spectre Meltdown da geração anterior algumas correções foram feitas mas existem algumas vulnerabilidades e aqui eles diminuíram também o espaço entre o IHS e o DAI para que tenha uma dissipação de calor melhor overclock para você perder a sua garantia e as novas placas PCI Express 4.0 que os processadores não suportam então aqui é interessante a gente dá uma olhada nos preços desses processadores vou aumentar aqui e fazer uma comparação por exemplo quando a gente vem aqui no Ryzen 10900 esse daqui 10900F ele tem ele custa 422 dólares quando a gente vem aqui na AMD por exemplo ele ainda o Ryzen é um pouco mais caro porém o Ryzen faz overclock é aquela babaquice toda overclock que você não precisa mas se você vier no modelo topo de linha o modelo liberado ele é um pouco mais caro do que os processadores AMD quando chegarem aqui no mercado brasileiro é lógico que isso vai sei lá vai encarecer de forma exponencial a gente sabe então quando você compara os modelos intermediários 612 aqui vamos ver 10600K 266 dólares eu tenho aqui o 3600 204 dólares então os processadores da AMD continuam ainda sendo processadores mais baratos e quando a gente vem aqui para a gente dar uma olhada na quantidade de cache a gente vê que os processadores da AMD eles continuam os processadores de terceira geração AMD praticamente dobrou a quantidade de memória cache e isso é muito importante porque quando você está usando a memória cache você não precisa sair para a memória principal que é onde teoricamente os processadores da AMD teriam uma desvantagem por conta do controlador de memória ele está separado em outro chip dentro do chip mas tem uma desvantagem então os processadores da Intel continuam acessando a memória principal de forma mais rápida porém a AMD colocou muito mais memória cache para que para que essa perda ela seja compensada e aqui também que são os mais interessantes no caso o máximo que você precisa que você pode comprar para não ser um idiota na minha opinião 3700X 10700K e você vê que o processador da AMD tem o dobro de memória cache porém o clock o clock dos processadores Intel são bem maiores eu prefiro os processadores AMD continuo preferindo 65 watts no caso da AMD e 125 watts no caso da da Intel eu continuo preferindo os processadores AMD se você tivesse comprado um Ryzen de primeira geração um Ryzen 1700 até hoje nas placas na tua placa X370 um Ryzen 3900X 3950X ele ia servir embora você não precisasse se você tivesse comprado um 700 lá você não precisava trocar até hoje era só você fazer um overclock que ele já estaria de boa então pessoal é muito complicado a situação da Intel porque parece claramente que ela só quer sei lá ludibriar o consumidor eu não vejo nenhuma causa motivo razão ou circunstância para se comprar um processador Intel o cara que comprou o 9ª geração agora eu quero comprar um Deca Core quero comprar um novo processador de 10 núcleos 20 threads o cara tinha comprado lá um i5 da 9ª geração quero comprar agora um processador de 10 cores beleza o cara trabalha faz renderização stream não sei o que trabalha com máquina virtual show não pode você não pode porque a placa mãe não é compatível um novo soquete e o que é mais bizarro o que é mais bizarro os processadores vão usar o soquete LGA 1200 porém porém existem rumores que os novos Xeon Comet Lake S eles serão baseados no 10 no acho que 11 59 não é acho que o soquete é 11 59 alguma coisa assim então olha que bizarro veja que bizarro ainda não foi confirmado isso mas imagina que você possa comprar um Xeon não é porque o Xeon é caro pra caralho aquele Xeon W lá Xeon Gold eles são caros pra caralho e bom se eles fizessem isso podia acabar prejudicando muita empresa que ainda investe nesses processadores pra servidores pra data center e tal então talvez eles tenham mantido a compatibilidade se você arrumar um Xeon W um Xeon Gold você pode enfiar lá na sua na sua placa de nona geração mas cara é um misto de bizarrices que não dá pra entender agora a gente vai lá pra alguns rumores dos Ryzen de quarta geração e um dos rumores mais interessantes que eu vi muita gente rindo na internet que ah pô isso é mentira isso não existe cara Hyperthreading transformando um núcleo físico em quatro núcleos lógicos se você segue o canal aqui principalmente quando eu falava de processadores mais antigos lá como Power Spark você sabe que os processadores da IBM da linha Power 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 eles suportam SMT 8 ou seja eles pegam um núcleo físico e transformam em oito núcleos lógicos e caralho isso é algo que que no mercado profissional você tira muita vantagem principalmente em servidores de banco onde não é não me importa se eu consigo resolver a operação do Rodrigo Baltar muito rapidamente, não importa nisso para um servidor de banco, agora importa que eu consiga resolver centenas, dezenas, milhares, milhões de operações simultaneamente para que não haja um gargalo de processador, então esse tipo de tecnologia é muito interessante, é muito interessante, principalmente se os processadores vierem com algum tipo de inteligência que eu possa desligar isso em determinados momentos, que a gente sabe que às vezes a tarefa de dividir é mais custosa do que você resolver algumas aplicações simples, você tem uma aplicação de uma soma ali, é muito mais fácil eu pegar a soma e resolver do que eu passar, passar o endereço de memória para o outro processador, dividir em quatro, por exemplo, então tem coisas, tem algumas situações que você acaba perdendo desempenho com SMT, mas é algo muito interessante e é algo que a gente vê a AMD já sinalizando que vai trazer mais inovação, mais inovação, e a situação da Intel nesse momento me parece o seguinte, é o seguinte, estamos lançando, vendendo, fazendo um marketing bizarro, mas trabalhando em alguma coisa por trás que seja realmente a nossa evolução, a gente já viu a Intel falar do design de chiplets dela, chiplets dela, o Forevos lá, o Forevos 3D, então me parece que nesse momento a Intel só joga ali para enganar e o marketing Sirbotini vai ser muito grande, se você tem um processador Intel e ele te serve, você não precisa trocar, se você tem um processador Ryzen e ele serve perfeitamente, e eu digo serve perfeitamente é o que? Você consegue trabalhar, jogar em 60 quadros, fazer o teu stream, beleza, você não precisa trocar, tá? Compre o processador mais justo possível ali, processador que eu recomendo, qual processador você recomenda hoje, Baltar? Cara, eu gosto muito de 2.700, que é um processador que você encontra muito barato na China hoje em dia, 1.700 também, 3.600 para o cara que quer mais jogar e o máximo que você precisa, que você pode comprar para não ser um idiota, o 3.700. Baltar, tem algum processador Intel nesse meio aí? Não, não tem nenhum processador Intel. E agora também a AMD já anunciou novos Ryzen, 4 núcleos, 8 threads, com clock bem alto, né? Que são os 3100 e 3300X, que cara, serão processadores muito interessantes, cara, muito interessantes, tipo, um cara que quer jogar um CSzinho, CS, essas porra desses jogos aí online, o caralho, esses processadores vão ser, cara, sensacionais, processador que vai custar 100 dólares, pelo que eu vi, 100 dólares. É lógico que aqui a gente multiplica por 10, vai chegar a mil reais no Brasil, né? Mas, imagina que, sei lá, esses processadores fossem lançados três anos atrás com dólar 3,50 e você por 350 reais, 400, 500 reais, 450 reais, você pudesse comprar um monstrinho desse, né? Seria muito maneiro. Então, pessoal, embora muita gente ache que eu odeio a Intel, eu não odeio a Intel, né? Eu acho a Intel sensacional, sou até fã da Intel, né? Por tudo aquilo que ela já trouxe pro mercado, sempre trabalhei com processadores Intel, principalmente processadores pra servidor, e foi o que me introduziu também no mundo do PC, né? Processadores Intel 486 DX266, que foi o meu primeiro processador de PC que eu tive. Então, pessoal, eu acho que o bate-papo provavelmente ficou muito longo, né? Muito grande, mas tem muita coisa interessante aí. E é bom que vocês fiquem espertos por conta do marketing Ciro Botini, que vai ser feroz, feroz. Canais de cultura nerd, aí, né? Falando de tecnologia, tentando induzir você a comprar coisas que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, pra ficar discutindo com pessoas que você nem gosta em fóruns pela internet. Esse é o temido marketing Ciro Botini. Um grande abraço a todos, até a próxima.